quatro zero zero. Ô turma, deixa eu bater um papo aqui na sequência, voltar a falar de coronavírus agora, com o seu Pedro e a dona Cidália Romeira. Eles são moradores de Araraquara, tem parentes por toda a nossa região, eles fazem parte do grupo de risco, né? E pegaram o coronavírus, imagina só o susto pra eles, pra família. Eles vão compartilhar um pouco dessa experiência muito dura com a gente, acho que vale o relato no sentido de conscientização pra que a gente possa compreender melhor o que vem acontecendo. Seu Pedro, dona Cidália, muito obrigado por terem atendido a nossa equipe, fico feliz em vê-los bem neste momento e já recuperados depois desse susto com a covid-dezenove. Boa tarde pra vocês, sejam bem-vindos. Ô, boa tarde, Paulo. Boa tarde. Eu vou conversar conversando com a dona Cidália, né? Primeiro as damas. Dona Cidália, como é que foi essa experiência pra senhora? Então, essa experiência foi assim, foi terrível, tá? E a nossa experiência foi leve, mas mesmo assim foi terrível. É, a gente eu comecei a ter sintomas, eu tenho asma, né? Tenho 60 anos, comecei a ter febre, o meu peito ficou assim cheio, como se eu fosse ter uma crise de asma, porém eu não tive falta de ar e fiz o teste e ele positivou. Então, quando ele positivou, o médico, quando a gente foi fazer a primeira consulta, ele já entrou com medicação, eu acho que foi assim, muito bom pra gente poder reagir e tive muito mal-estar, muita dor no corpo, todo mal-estar decorrente do corona, mas acho que é importante a gente colocar que nós tivemos sintomas leves e foi difícil. Então, a gente imagina quem tá por aí e tá passando coisas piores, entendeu? Precisando de respirador, precisando de um monte de coisa. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem que não é um momento de reunião, é um momento de se cuidar. Ô, ô, seu Pedro, o senhor já adiantou pra nossa equipe, né? Foi muito bem atendido em Araraquara, uma cidade que tem hospitais de campanha, que montou uma estrutura mesmo pro enfrentamento da doença. Agora sim, os sintomas que o senhor teve, quais foram? Então, Paulo, o os sintomas eu tive um dia antes da cidade, tá? E foi assim, eu tive febre, tosse seca, diarreia, né? E assim, o peito um pouco cheio, mas não chegou a comprometer muito. E aqui em Araraquara tem uma UPA, né? Que ela ficou designada só pra atendimento do Covid. Aí nós fomos lá e conforme a cidade já falou, acho que um diferencial aqui em Araraquara, acho que o índice de letalidade é baixo, que eles já entraram já com antibiótico, né? Antes de fazer o teste. Porque o teste tem que ser feito depois de 30, depois de três dias. E quando saiu o resultado, nós já tínhamos tomado a primeira dose, que são de cinco dias. Então, acho que foi o grande diferencial, né? Que ajudou, assim, não agravar o nosso quadro. Porque nós dois somos do grupo de risco, né? Eu sou hipertenso, né? Eu tenho 59 anos, estou no limite da idade, mas hipertenso, então eu faço parte do grupo de risco. O que é que vocês pensavam da doença antes da doença, antes de contraírem o vírus? E o que é que vocês pensam dessa doença hoje? Olha, Paulo, a gente tem uma ideia antes, né? Como ela estava, né? Quando você sente na pele, você vê que a coisa realmente é feia, a gente só escutava notícia ruim, então ela era passada pela mídia que se você tem mais de 60 anos, pegou Covid, você vai morrer, né? E a gente, você fica, não adianta, mexe com o seu emocional, Paulo. Então, hoje a gente está assim, estamos tomando todas as precauções, as mesmas que a gente tomava antes, né? Mas, realmente, a coisa é séria. Se você tomar todos os cuidados, mesmo que você pegue ela leve e tudo, mas não pode vacilar em hipótese alguma, Paulo. De jeito nenhum. Aqui em casa, nós tomamos todos os cuidados possíveis antes de pegar e, mesmo assim, nós pegamos. Dona Cidália, seu Pedro, o tempo em TV é curto, eu gostaria de prosear mais com vocês. Eu agradeço muito pela participação e acho que, mais do que tudo, é bom vê-los bem, dessa maneira, recuperados, embora integrantes do grupo de risco, acho que é uma mensagem de esperança e uma mensagem também de conscientização para aqueles que ainda não se ligaram. Então,